Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como você pode editar a sua campanha de vaquinha online na Kikante. Fique tranquilo, como tudo aqui na nossa plataforma, esse processo é simples e bem fácil de fazer. Confira agora o passo a passo. O primeiro passo é acessar a plataforma com o seu login e senha de acesso. Já logado, clique na setinha que aparece ao lado do seu nome e selecione a opção Campanhas. Na próxima tela, é só escolher a vaquinha que você deseja editar. Para editar o título, alterar imagens, inserir vídeos, redes sociais ou mudar o texto de apresentação é só clicar no ícone Editar, localizado ao lado do título da sua campanha. Nesse espaço você também pode inserir novas recompensas ou editar alguma que já esteja na campanha. Lembrando que recompensas que já tenham apoios, ou seja, que tenham sido escolhidas pelos contribuidores, não podem mais ser alteradas. Agora, caso você queira editar as categorias, tempo de duração, meta financeira ou tipo de campanha, é preciso clicar no ícone Editar, localizado ao lado direito da tela, próximo ao nome do criador da campanha. E não esqueça, ao final de cada edição, clique no botão Salvar Campanha para não perder suas alterações. Por fim, lembre-se que você pode contar com o nosso time de atendimento no caso de qualquer dúvida ou dificuldade. Conte com a gente! Meta que cante, um bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.